A conta dessa cidade sou eu Do canto dessa cidade o meu A conta dessa cidade sou eu Do canto dessa cidade o meu Logo em toda a fé Eu vou andando bem pela cidade Bonita, a conta dessa cheia Eu vou ser som de bem Ninguém me explica Ela é bonita Alguém da rua feia Eu vou andando bem pela cidade Bonita, a conta dessa cheia Eu vou ser som de bem Ninguém me explica Ela é bonita Bela é o amor Você vai de onde eu vou Bela é o amor Você vai de onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que nunca mais Eu sou silêncio, noite, eu sou do manhã Natalia Natalia Natalia